Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Governo Federal transfere hoje para estados, municípios e o Distrito Federal quase 12 bilhões de reais do excedente da seção onerosa de duas áreas de produção de petróleo. Elas ficam na bacia de Campos, Búzios e Itapu. É a maior transferência voluntária já feita pela União. Segundo a Secretaria Especial de Fazenda, essa transferência é um passo decisivo para a materialização do Pacto Federativo proposto pelo Governo Federal. O combate a doenças raras ganhou um reforço neste ano. A Anvisa simplificou as regras para aprovação de medicamentos para tratar essas doenças. Como resultado, o número de remédios quase dobrou. Erfandel, Translarda e Besponsa. Nomes que provavelmente não significam nada para a maioria da população, mas que podem garantir qualidade de vida para pacientes com doenças raras. Estes são alguns dos 19 medicamentos aprovados em 2019 pela Anvisa. 90% a mais que a quantidade de registros de remédios para doenças raras feitos no ano passado. Uma mudança nas regras da agência permitiu análises mais rápidas. Essa resolução, ela traz prazos mais céleres, tanto para a agência quanto para a empresa apresentarem e analisarem os documentos necessários para a concessão do registro desses medicamentos para doenças raras. E ela também permite que alguns documentos sejam apresentados após o registro, desde que seja comprovada a qualidade, a segurança e a eficácia daquele medicamento. Para este oncologista, médico especialista em câncer, o aumento da disponibilidade de medicamentos para doenças raras pode significar mais vida para pacientes. Esses medicamentos proporcionam um aumento de qualidade de vida, de controle de doença, de melhoria muito grande de vida desses pacientes. Às vezes até uma pessoa que poderia morrer rapidamente, com o acesso a esse tratamento, pode ter uma resposta clínica muito importante e aumentar a sobrevida, a qualidade de vida de forma significativa. Uma doença é considerada rara quando afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. Não tem cura e as opções de tratamento disponíveis são muito poucas. No Brasil, estima-se que quase 13 milhões de pessoas vivam nesta situação. Após o registro, as empresas têm até um ano para oferecer o medicamento no mercado nacional. Este ano, a Anvisa também aumentou em 40% o número de aprovações para estudos clínicos relacionados a doenças raras. Em 2018, foram aprovados 17 estudos clínicos de medicamentos para doenças raras. Em 2019, foram 24 aprovações, o que coloca o Brasil em uma posição mais competitiva e também fornece acesso da população a esses medicamentos na fase de estudo clínico. E o governo agora termina aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá. Tchau. Tchau.